E aí, está de funk? Chama que tá tendo, fio Pode ser que pra você eu não seja tão bom assim Sem a sede, get up, se relacionar Ontem foi a última vez que a gente fez amor Ontem foi a última vez que a gente fez amor Pode dizer que eu não presto, mas sou o cara honesto Deitar no meu peito que eu te faço um cafuné Foi até chato ter que decretar o fim Mas teve atos que me fez agir assim Passou, já não quero mais Acabou, ficou pra trás Passou, não me liga mais Chega desse tanto faz Foi até chato ter que decretar o fim Mas teve atos que me fez agir assim Forte pra dar sorte Minha boca te chama, sem essa de drama Montei seu cheiro ficando na minha cama Final de semana, você de pijama Quando cê entrega seu corpo inflama Passou, já não quero mais Acabou, ficou pra trás Passou, não me liga mais Chega desse tanto faz Ah, 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 ah P-pop-popum, Q-B-E-T-S E aí, você tá de funk? Chama que tá delo, fio